Paulo, o senhor já está aqui, hora do comentário dele, vamos falar sobre o presidente Lula, que acabou escolhendo já novos ministros para o Tribunal Superior Eleitoral. Paulo, muito boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Márcia, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. Só um parênteses, Márcia, eu vi você até mostrar uma certa indignação e com razão, pô, desvio de exames da Covid, desvio na justiça do trabalho, desvio no lixo. Daqui um pouco ser honesto é algo meio fora de contexto, né? Vai ser o raro, já é, né? Lamentavelmente. Com esse tipo de notícia que a gente traz... É duro, né? É duro. Mas eu vou seguir o que você colocou em pauta. A expectativa num primeiro momento, a expectativa em relação às nomeações do presidente Lula para o TSE, era de que o presidente indicasse um ministro e uma ministra. Havia, na verdade, pressão nesse sentido. De forma célere, o presidente Lula indicou dois ministros. Embora a questão central não esteja aí. Mas no fato de que essas nomeações aumentam o poder de influência de quem? Do ministro Alexandre de Moraes na corte. Além disso, sinaliza para a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Aí está a questão que faz parte, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, faz parte do pacote de eliminação de adversários. Floriano Azevedo e Marques, por exemplo, indicado ontem, é amigo e colega de docência na USP do ministro Alexandre de Moraes e foi nomeado tirando o lugar de uma mulher. Até porque a vaga, só para explicar, tradicionalmente seria da ministra Maria Cláudia Buschneri. Moraes conseguiu quebrar uma tradição para garantir a nomeação do seu amigo. O homem está poderoso. Ou seja, amplia sua influência no tribunal, que presidirá até meados do ano que vem. Fica visível que seu plano é manter aliados no Tribunal Superior Eleitoral, podendo interferir nos futuros debates eleitorais. Inclusive, o Togado já demonstrou desconforto com o colega Nunes Marques, que foi confirmado titular no TSE por ter sido contrariado. Ou seja, trabalha por uma unanimidade pessoal. Mas o ponto crucial mesmo, ponto crucial, é que o TSE tem em tramitação ações que podem deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, entre outras acusações por abuso de poder político e econômico. O relator é o prestativo ministro Benedito Gonçalves, aquele que recebeu tapinhas carinhosos de Lula no rosto em cerimônia no tribunal e o mesmo que caçou o mandato do procurador Deltan Dallagnol, desafeto do presidente. Ou seja, as peças se acomodam dentro das conveniências e interesses no tabuleiro político e, claro, jurídico, antecipando a inelegibilidade de Bolsonaro. A grande surpresa será Bolsonaro disputar a presidência da República em 2026, mesmo porque tudo se encaminha sob a batuta do ministro Alexandre de Moraes para a sua impossibilidade de concorrer. Essas nomeações fortalecem ainda mais essa máxima.